Olá, tudo bem com você? Quer saber como que eu faço esse efeito no estalar de dedos, aonde eu tenho a minha imagem preta e branca e esse símbolo de como se fosse uma câmera profissional gravando? Então, fiquem comigo após a vinheta. Olá, estou de volta, mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Fonseca, eu atuo na área de produção de videoaulas. E hoje eu vou explicar para vocês, como eu falei antes da vinheta, como que eu faço aquele efeito do preto e branco. Esse efeito aqui, onde eu ponho. E como vocês podem observar, eu uso o OBS Studio para fazer isso. Certo? Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Vou começar fazendo um perfil novo no meu OBS. Bem aqui, perfil novo. Vou chamar de câmera preta e branca, meu perfil. Dou um OK, certo? Vou zerar minhas cenas. Vou chamar também de câmera, preto e branco, porque eu não posso usar o mesmo nome de uma cena. Eu potei um só para diferenciar. Então, eu tenho aí um perfil novo, vazio, sem cena nenhuma, só a padrão que vem e sem fonte. Então, vou começar a criar uma cena. Eu vou deixar essa aqui, que essa eu vou usar como a cena principal, dessa troca de efeito. Vou criar uma cena que eu vou chamar de câmera. Vou chamar de can. Can de câmera. Preto e branco. Aqui que eu vou fazer o meu efeito de preto e branco. Venho para essa cena e vou acrescentar uma fonte, que é a minha câmera. Então, venho aqui em captura de vídeo. O webcam, vou usar a minha câmera C270. É uma logitec, que é a minha câmera auxiliar. Porque eu não posso usar a principal, porque é essa aqui. Ele já está no outro OBS aberto, que é onde eu estou montando esse vídeo. Eu dou OK. Venho aqui, acho a câmera, que no meu caso, ela está nessa porta USB, vídeo device. Repara, eu já estou nela agora. Tá? Eu vou deixar esse padrão aqui, que eu não vou mexer em muita coisa não, porque é só para mostrar para vocês. Ela não vai encher a minha tela toda. Então, deixa eu mudar essa configuração. Venho aqui em propriedades. Vou em resolução. Eu vou tirar a resolução de dispositivo e vou botar personalizado. 1.280 por 720. Vou botar OK. Vou ajustar ela. Botão direito no mouse. Transformar. Ajustar na tela. Pronto. Já enchi minha tela. Vou pegar essa câmera. Como eu vou usar ela também, em a cor, quer dizer, na cor dela, vou agrupar ela. Vou criar um grupo para ela. Agrupar itens selecionados. Vou chamar esse grupo de efeito preto e branco. É nesse efeito, é nesse grupo, que eu vou colocar o efeito do preto e branco. Não na câmera, porque senão eu estaria fixando esse filtro, que é um filtro que eu vou usar, na câmera. Então, eu venho no grupo, botão direito no mouse, filtro. Ou então, no grupo, aqui em filtro. Deixe-me reduzir essa tela. Vou acrescentar um filtro, que é o filtro correção de cor. Vou deixar esse nome, correção de cor, dou um OK, venho aqui em saturação e tiro a minha saturação de cor. Quer dizer, retirei ela, ficou a imagem em preto e branco. Vamos ver uma coisa aqui. Vou fechar. Vejam, está em preto e branco agora. Como eu tenho o hábito, eu vou travar isso aqui para não mexer com a imagem. Então, está feito o meu efeito de preto e branco. Ah, e aquele aquele efeito de gravação de uma câmera? Como que eu faço isso? Simples. Eu vou no YouTube e pego um vídeo que já tem esse efeito. Mas esse efeito, que eu chamei aqui de efeito câmera, tá? Que é o vídeo que eu baixei. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para o canal onde eu pego esses efeitos aqui. Tem muitos efeitos lá para vocês. Que é esse efeito aqui, ó. Vou executar ele, ó. É aqueles símbolos de câmera com fundo verde. Por que fundo verde? Eu vou usar o efeito chroma key, que é quando eu tiro o fundo de uma determinada cor, normalmente é verde ou azul, que eu faço aquela transparência de imagem. Tá? Dou um ok. Tá? Então, esse efeito câmera que está numa pasta que eu já criei para isso. Então, vamos lá. Só que eu vou acrescentar fora do grupo. Porque se eu acrescentar dentro do grupo, fica em preto e branco. Então, mais. Vou acrescentar uma fonte nova, no caso, uma fonte de mídia, porque é um vídeo. Vou chamar de vídeo 1. Tá? Dou um ok. Vou procurar, explorar. Vou na pasta onde está este meu vídeo. Aqui eu já tenho umas pastas daqui já pré-selecionadas. dou um ok. Vou colocar ele para loop. Deixa eu melhorar essa tela para vocês verem. Vou deixar ele em loop, que ele vai ficar continuamente executando. Reiniciar a reprodução quando a fonte estiver ativa e não mostrar nada quando terminar a reprodução. Esse eu desmarco. Certo? E o resto eu deixo conforme está. Por que o texto em loop? Se ele chegar no final, se for um vídeo curto que eu estiver usando, ele volta a fazer isso. E reiniciar quando a fonte estiver ativa, eu posso ou não deixar isso, porque eu vou fazer um esqueminha aqui. Ele só vai ativar na hora que eu fizer isso. Tá? Mas eu vou deixar isso aqui. Dou um ok. Olha, o vídeo daqui, ele está na frente da minha câmera. Eu vou ajustar ele à minha fonte. Se vocês repararem, sumiu a câmera que está atrás daqui. Deixa eu mudar esse efeito aqui outra vez para o monitor. Ó, sumiu. Quer ver? Eu vou ocultar esse vídeo. Está aqui o meu efeito preto e branco. ativo outra vez e está aqui. Vou aplicar nesse vídeo, no vídeo, o filtro. Filtro de efeito. Chroma Key. Então, ok. Vou usar o próprio verde, tá? Repara que ele já subiu aqui o verde. e vou fechar. E olha, é justamente o que a gente quer. Aí vocês podem me perguntar, ué, e a câmera em cores? Como que eu faço? Eu gosto de trabalhar muito com fontes e cenas. Vou criar mais uma fonte aqui, mais uma cena, que vou chamar de cam cor. Que a câmera é com cor. Não ok. Está vazio. Mais. Captura de vídeo. Vou pegar essa câmera, que eu já configurei ela, e vou colocar aqui. Então, eu tenho duas câmeras. A preto e branco, com esse vídeo rodando, e tenho a colorida. Nessa cena, eu falei que eu ia fazer, ia mostrar para vocês como que eu faço isso. Essa troca rápida, simplesmente pela cena. Eu poderia vir aqui, ativar essa, ativar essa, e ficar brincando com cena. É uma possibilidade, mas como normalmente a minha cena é complexa, como vocês podem ver aqui, eu posso movimentar minha câmera, de posição, aonde eu quiser, posso dar zoom nela. Esses efeitos, eu faço dentro de uma cena única. Então, eu vou colocar isso aqui, esse efeito, nessa cena vazia. Mas, vou acrescentar uma cena, que é a cena da cor. Repara, veio o vídeo, a cor de agora para mim. Vou acrescentar mais uma outra cena, que é a cena do preto e branco. Olha, veio o preto e branco. Tá? Então, o que eu faço? Quando eu quero, eu deixo inibido, esse vídeo aqui, essa cena, ela está preto e branco. Eu deixo inibido, repara que aqui tem, deixa eu sumir com a minha, câmera aqui rapidinho. Repara que aqui, está em preto e branco. Aqui em cima. E quando eu ativo, preto e branco, cor, preto e branco, cor. eu ativando a fonte, essa fonte daqui é a cena, com esse efeito, ele vai. Eu desativando, ele some e fica a sua cor. Claro, que eu faço isso, eu estou aqui clicando com o mouse. No meu caso, eu costumo usar um equipamento chamado Extreme Deck. Aqui eu programo essas teclas para trocar rapidamente a minha fonte ou a minha cena. Então, bem simplesinho, eu não preciso fazer muita coisa para ter esse efeito. Vou deixar, como eu disse, na descrição desse vídeo, o link para o canal onde eu peguei esses efeitos de câmera, e outras mais que tem lá. Tem muito efeito. Então, pessoal, espero que vocês tenham apreciado o vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E como praxe, não esqueçam de dar um like nesse vídeo e se inscrevam no meu canal se você não é inscrito. E não deixem de me acompanhar nas minhas redes sociais. Sempre tem novidade lá. Então, pessoal, até a próxima. E não se esqueçam, espero você aqui sempre. e aí Obrigado.